Ela veio assim, disposta a aceitar minha proposta sem pensar no fim Disse pra mim, a vida sem respostas e você pra mim faz isso orir Oh, oh, tô aqui linda, que eu sou sempre bem-vinda Oh, oh, vê se me liga, relação de bandido e bandido Oh, oh, tô aqui linda, que eu sou sempre bem-vinda Oh, oh, vê se me liga, relação de bandido e bandido O jeito que tu faz é o que mais me cita, o jeito que tu senta é nossa mamacita Seremos os bandidos na vida mais rica, você Selena Gomez ou Bikini, The Weeknd E eu dela puta madre, que mulher bonita, daquela que você quer levar pro resto da vida Morar junto na vila, com os pivete curtindo o martim da vila Essa mina me acalma mais que camomila, mais danada do que a Ludmilla Afrodite com tequila, que ela entra na fila Versão acordada da vela adormecida Espero te encontrar, além daqui em outras vidas Sou pobre, mas sem fazer freestyle Tu para tudo quando eu passo e sabe Bang, nesse ritmo eu não quero nem saber qual é teu signo O mínimo que eu quero é saber como eu te levo pro meu bair Que seja eterno e quanto duro Eu tô duro igual concreto e ela quer eu